Duas almas cebosas que aplicavam aí o velho golpe do Boa Noite Cinderela. Foram presos depois de matar um policial militar reformado que vinha trabalhando como taxista aqui no DF. Rafael Batista Almeida contava com a ajuda de um irmão trans que também foi batizado no Chilindró. As informações com o ninja Wagner Relâmpago. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. No dia 23 de maio passado, o taxista João Batista Pereira Serpa, 53 anos de idade, foi chamado para uma corrida. A pessoa ligou, bem articulado, bateu um papo com ele. Falou, o negócio é o seguinte, você já fez uma corrida comigo, parará. Você pode vir aqui para me levar para uma outra corrida? João Batista, obviamente, taxista precisando de dinheiro, policial militar reformado, precisando de uma grana, foi para o local. Chegando lá, o cara falou, meu irmão, estou meio enrolado, será que você tem um tempinho para esperar? Não, faz o seguinte, entra aqui, toma um suco. Enquanto você toma o suco, eu acabo de trocar de roupa para ser taxista. Não, beleza, entrou. Só que esse suco, a bem da verdade, estava um produto do Boa Noite Cinderela. Um sonífero, um remédio para dormir, e o taxista tomou, apagou. Bota de pé essa aqui, ó. Carteira aqui. Tá, cara. Oi. Esse é do Serpa, ó. Ele é do Serpa. As coisas dele. O vagabundo, assustado, que viu o taxista, ele achou que o taxista tinha morrido. Por quê? Quando você toma esses ansiolíticos, automaticamente a sua frequência cardíaca fica baixa. O que o vagabundo fez? Pegou o motorista de táxi, o João Batista, colocou dentro do próprio veículo do João Batista e foi para o Núcleo Rural Monjolo, área da 27ª Delegacia de Polícia. Deixou o corpo lá, botou fogo no carro e se mandou. Só que o taxista não morreu. Ele consegue acordar e, ao acordar, busca socorro nas imediações. O taxista fica alguns dias no hospital até que não resiste e acaba morrendo. A investigação é encaminhada aqui para a Delegacia de Repressão a Sequestros. Com o andar das investigações, a polícia consegue chegar nos criminosos. Dois irmãos, Érica e o irmão dela, Rafael Batista Almeida. O irmão dela aplicou o golpe e a Érica foi quem ensinou o irmão a utilizar esses medicamentos. A Rafael é preso. A Érica, Érica Ramos Batista Almeida, irmã do Rafael. Foi quem planejou toda a estrutura, montou toda a estrutura e passou para o irmão, já que ela também já havia aplicado esse golpe. E ontem, os policiais aqui da DRS conseguiram colocar as mãos na Érica. Ela foi presa através também de mandado de prisão e agora vai ser encaminhada ao Presídio Feminino de Brasília, onde vai ficar à disposição da Justiça, aguardando as decisões que serão tomadas. DF Alerta, a notícia na velocidade certa.